Papo de Rua Eu gostei muito do evento de hoje e eu acho que foi muito legal, trouxe muitas coisas legais, foi um momento divertido, diferente. Eu quero dizer que a palestra foi muito legal, a gente aprendeu como agir na rua, várias coisas. Ai, que saudade de um beijão, eu vou pra longe de mais, pra longe de mais. E foi uma forma legal de mostrar pra gente o ponto de vista de vocês sobre certas coisas e nos divertir ao mesmo tempo. Foi ótimo, foi muito divertido, foi alegre. A gente aprendeu coisas, coisas diferentes. A gente aprendeu como agir na rua, como a gente pode ter uma vida mais alegre. Foi um evento maravilhoso, nós vimos a participação dos nossos alunos, com muito tempo a gente não vê essa participação, essa interação aluno com a equipe que está apresentando. Tanto o horário do recreio, eles nem se levantaram do lugar. Contribuíram com o andamento, o conhecimento deles, a cultura deles aqui. Os alunos amaram, eu acho que é uma atividade, mas que soma muito na educação deles. E eles aprendem palestras com temas atuais, com temas que realmente refletem na vida do educando, com qualidade e de uma forma bem humorada. Porque às vezes a gente não consegue abordar dentro da sala de aula, mas aqui eles conseguem se sentir um pouco mais tocados. Então, parabéns para toda a equipe.